Nunca, jamais, contar o ingrediente ultra super secreto na receita tradicional do tataravô Bernie do pão de banana. Aperto de mão secreto, vai! Tá legal. O ingrediente super secreto na receita do tataravô Bernie do pão de banana é... Manteiga de amêndoa. Fica úmido e com sabor de nozes. Eu acho que os rankings vão adorar. Primeiro, misturamos os ingredientes secos. Uma colher de chá de fermento e uma de sal. Coloque! E agora peneirar. É isso aí. Quando acabar, vamos juntar isso com essa tigela de manteiga, com os ovos e bater... Onde é que está? Para fazer o pão de banana do vovô Bernie é preciso uma ferramenta muito especial. Ah, já sei! Encontrei! Isto que está aqui foi passado do bisavô Bernie para o meu avô e passou para o meu pai. O batedor dele. Ei, o que acha de bater um pouco, George? Ah, tá legal. É com você. É só girar. Espera. Ah, não. Bom, está parecendo que o patedor do vovô bateu o seu último pão de banana. Quer saber, o Luke e a Ada provavelmente vendem um igual na loja deles. George, se importa de ranger esse batedor um pouco menos? É que é um pouco... Essa, não. Assim como macaquinhos de vez em quando vão ao veterinário, os carros de vez em quando vão à oficina. É, parece que precisa de uma revisão. Sim, parece que tem um problema com a lubrificação. Tipo... Você ouviu isso? Rangidos. Viu? As duas partes metálicas dessa dobradiça estão em atrito. É isso que provoca o rangido. E seu carro tem muitas partes móveis. Para mantê-las funcionando bem, você precisa de um ingrediente mágico. Óleo. Seu carro tem meios para manter a lubrificação. Mas se o óleo acabar... Isso mesmo. É. Sim, claro que pode lubrificar. Basta uma gota na dobradiça. Pronto. Acabou o rangido. Ah, o batedor. Ah, eu estou vendo o problema. Boa ideia, George. Só que temos que usar óleo de cozinha para isso. Nós só vamos precisar de muito pouco. Aham. Vamos lá. Coloca só uma gotinha nas engrenagens. Acho que caiu mais do que devia nas engrenagens. Olha, consertamos. Tá legal. Então vamos começar a bater. Era a final do verão. E o jardim de todos estava repleto de todos os tipos de frutas frescas e legumes. Exceto o de George. Tudo que ele tinha eram pepinos. E mais pepinos. George, da próxima vez, tenta plantar diferentes tipos de semente. Em vez de sementes do mesmo tipo. Bom, que bom que eu gosto de pepinos. Vamos encontrar mais recipientes. Não podemos deixar estes no pé. Precisaram de todas as panelas, tigelas, chapéus e algumas botas também. Mas eles finalmente levaram todos os pepinos do jardim... Para dentro de casa. Bom trabalho! Mas o que vamos fazer com o resto deles? Quem sabe poderiam construir casas de pepino? Ou barcos de pepino? Bonecos de pepino? Oi, George! Eu tenho que alimentar os coelhos e pensei que talvez você... Olha só isso! São muitos pepinos! Puxa, muito obrigado, George! Eu adoro pepino fresco! Legal! Aposto que os coelhos vão adorar também. Uau, George! Coelhos comem muito, mas é que... Nunca conseguiriam comer todos antes que estraguem. Os outros vizinhos podem querer alguns. É... Eu não sou da cidade como você. Mas eu tenho meus momentos. George deu pepinos para cada pessoa que viu. Ele até deu pepinos para pessoas que não eram pessoas. Mas ele ainda tinha muitos pepinos sobrando. Não, obrigada, George. Eu já tenho muitos pepinos por aqui. Viu? Aqueles não eram pepinos. Eram pepinos. Ah! O que foi para o que foi? Não, são sim. É que os pepinos vêm dos pepinos. Aham? Bem, com certeza. Não existe uma árvore de pepinos, George. Aham! Você devia fazer pepinos desses também. Aham. É bem fácil. Eu vou mostrar. Primeiro, fervo esses pepinos por alguns minutos. Depois, escorro a água. Isso se chama branqueamento. Agora, estou pronta para a salmoura. É o meu líquido de conserva. A salmoura é uma mistura fervida de sal, vinagre e água. Minha nossa! O vinagre está em vários molhos de salada, mas também é usado para conservas. Ele faz o pepino fermentar. Fermentar é um jeito elegante de dizer que um alimento muda para não estragar. Bom, derramamos a salmoura sobre os pepinos. E tampamos. E agora, vem a parte mais difícil. Nós esperamos. Pode relaxar. Conservar pepinos inteiros leva umas duas semanas. Jorge adorava dias de neve. Para onde quisesse ir, poderia usar seu trenó. Minha nossa! Bom dia, Jorge! Jorge, é você mesmo dentro desse boneco de neve? Ah, isso? É o meu taco de hockey. Eu estou indo para o rinque de gelo. Claro que sim, experimenta. Não se segura como um taco de beisebol, Jorge. E também não se monta nele. Quer que eu ensine você a jogar? Ótimo! Vamos até o rinque. Ah, isso é um nivelador de gelo. Ele deixa o gelo bem liso para poder empatinar nele. Olá, meninos. Desculpem a notícia, mas o rinque está fechado por uma semana. Sim, o teatro da comunidade está ensaiando para caixinhos lourados e os três ursos no gelo. Bom, tudo bem. Não faz mal. Usem o rinque na semana que vem. Essa lona está congelada. Vocês podem me dar uma mãozinha? É claro. Obrigado. A camada de gelo em cima fez a lona congelada parecer... um pequeno rinque de gelo. Eu não sei não, Jorge. Eu acho que essa lona é pequena demais para patinar nela. Mas é claro que pode usar isso. Para que você precisa dela? O Jorge quer fazer nosso próprio rinque de gelo. Parece um projeto divertido. Eu acho que é um projeto divertido. Uau! Isso tá ótimo, rapazes! Eu acho que até amanhã deve congelar completamente. Enquanto isso, acho que precisam de um chocolate quente. Isso! Uau! Eau! Oh! Ah! 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 Fiu! Oi, George. Funcionou. Quer saber? Para um garoto da cidade, você é bom em construir rinque de gelo. Vamos jogar hóquei. Estava um clima perfeito para brincar de bola com o Charky. A melhor coisa de brincar de bola no parque era fazer novos amigos. A partir de 1 para o time de gelo, por aqui. Vem, vem! Vem! Vem. Caralho. Vem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O castelo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?